E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho que tá fazendo aqui mais um vídeo E o bom seguinte, hoje galera, estou aqui pra começar pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Vampiro vs Lobisomem, entendeu? Então se você já gosta, meu parceiro, já pega, já deixa muito likezão e se inscreve no canal caso você seja novo Porque, olha, você aí ó, ó, tô avisando, você aí que não dá like, não se inscrever, você vai virar um lobisomem ou então vampiro, meu parceiro Então, faz isso aí, porque se não... Aí todo mundo fala, eu quero, eu quero É verdade, né? Então, eu tô falando o seguinte, só deixa o likezão aí, meu parceiro, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa série aqui Aliás, pra você que não viu o último episódio aqui da nossa série, tá passando um cardzinho aqui em cima agora Que foi na onde eu, é, meio que fui atacado aqui no nosso acampamento por um lobisomem, exatamente Eu fui atacado, por quem? Por um lobo mau? Um lobo mau, exatamente Você não estava aqui, o que você estava fazendo, meu senhor? Eu estava indo a caça, meu queridão, eu matei dois hunter, dois hunter não, dois lobo mau já, entendeu? Eu tava achando que o Stanzinho, ele foi dar um beijo, porque ele tá até com batom ali Tá até com batom ali Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, Stanzinho Mas é o seguinte, meu parceiro, olha Eu também, Stanzinho, consegui pegar aqui, ó, no último episódio, uns ferrinhos pra mim conseguir fazer a minha armadura aqui E se sobrar, eu faço uma pra você, porque você não estava aqui comigo, então, caguei pra você Ó, pronto Toma aqui, toma aqui, você tem um pouquinho de ferro aí Pega esse outro aí, porque agora, meu truta, estamos aqui com a nossa armadura aqui, ó, bonitona E eu pensei o seguinte, gente Hoje eu vou atrás da gente pegar e fazer a nossa casa Mas, tipo assim, eu não vou fazer ela, porque eu ainda não decidi como que ela vai ser Então, o que eu pensei? Aqui no mod, tem casa de lobisomem Tipo, de lobisomem que mora lá, realmente, assim, e vive naquele lugar Então, Stanzinho, o que você acha da gente pegar e roubar uma casa dessa pra gente? Porque, mano, ó Ô, louco, peraí Ô, já faz tudo de prata aí, meu parceiro Vamos apunhar lá Ih, eu esqueci de fazer uma espada, mas tudo bem, não tem problema não Tem problema não Ó, pega a mim, pega a mim, pega aqui, ó Cadê? Pega aqui, meu querido, eu passo outra pra mim Ah, tá, beleza, então Beleza, beleza, tem que o tem que o safe do safe, molecão Stanzinho, então vamos aqui, ó Porque a gente vai ter que procurar e tentar achar essa casa, entendeu? E a gente tem que dar muita, muita sorte Torcer pro que o lobisomem não esteja, é... Nesse lugar Tipo, num lugarzinho que é realmente dele Aliás, eu vou até pegar uma dessa florzinha aqui, ó Porque essa florzinha serve pra gente fazer uma poção anti-lobisomem Tipo, se você for mordido, você faz a poção e você não vira... É, se torna um lobisomem mais no caso, entendeu? Ó, uma outra coisa é que a galera tinha falado pra mim, Stanzinho Que como a gente quer se tornar meio que um caçador de vampiro Eu tinha que conversar com o vampiro Mas eu tinha que achar esse vampiro numa vila E ela falou que tinha uma parada escrita em cima dele Eu não sei se é isso aqui, né? E tipo, porque não é uma vila e tudo mais Peraí, peraí, peraí Ele tem uma pedrinha, pra que que serve? Olha isso Então, isso aí é um alho, Stanzinho Se você for vampiro, ele tá aquecendo na tua cara Entendeu? Isso aqui é tipo... Caraca, eu quero fazer meu feijão e meu arroz Dropa aí É o seguinte, Stanzinho Esses aqui, ó, são profissionais, caçadores mesmo Esse aqui é mais louco que eles ainda, entendeu? Ele é muito mais forte Ele é tipo o mestre deles, entendeu? Ele é tipo o Van Helsing É tipo o Van Helsing... Não, esses aqui é tipo o Van Helsing Esse aqui é tipo o pai do Van Helsing, pronto Resumindo é isso, meu parceiro Vamos lá, Stanzinho Então, vamos tentar procurar essa vila também E a vila a gente achou, ó Tudo bem, a gente achou uma vila aqui E agora a gente só tem que tentar achar Meio que a casa de um lobisomem aqui, meu parceiro Bora ver se a gente consegue aqui Ô, Stanzinho, acho que eu já achei aqui Se eu não me engano, isso aqui é uma casa de lobisomem, ó Não, 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 é impossível, Paulinho Não, não, não Aqui, ó, achei, 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 ó Galinha aqui, ó O quê? O quê? Cadê? Aqui, ó, achei aqui a casa de lobisomem Ah, ali, ó, ali, ó Se eu não me engano, peraí, eu acho que isso aqui não é a casa de lobisomem, não É o quê? Ih, é a casa de lobisomem, Stanz, de dois lobisomem Se liga, esses carinha aqui, ó Eles viram lobisomem e a casa dele é... Não, idiota, essa casa você não acha que você sai quebrando Você é burro? Eu ia chegar, com licença, com licença Se eu fosse você, eu não ficava aqui, não, viu? Eu não sei o que eles falassem, mas esses caras aí viram... É, era tipo um carinha do acampamento Nossa, tem mais ali, Stanzinho Tem mais uma casa pra lá Nossa, tem esmeralda aí? Lógico que não, né, Stanz? Ah, eu queria pegar uma pack ali pra mim, cara Ó, vem cá, vem cá, vamos ver se a gente consegue achar o treinador aqui de caçador de vampiro Porque eu quero virar um caçador O quê? Eu tô aqui na nossa vila Na nossa, entre aspas, né, porque eu acabei de denominar ela nossa aqui agora Deixa eu ver aqui Tá, não tem nada pra cá, velho, filha da mãe Ó, o bom é que a gente tem bastante comida agora, Stanzinho Vamos fazer um plantio aqui, ó Calma aí, vamos pegar aqui as que já tá daquele jeito, molecão Comida é muito bom porque é ser esfomeado, né, Paulinho? Ô, tá... Quer tomar outra pra carinha? É verdade, toda série sempre vem pedindo comida pra mim Pior que é verdade É que eu tenho preguiça de pegar, né, eu peço pro Stanzinho Ó, é o seguinte, Stanzinho Vamos pegar aqui porque a gente vai ter uma plantaçãozinha safe E como a gente vai provavelmente morar por enquanto aqui Enquanto a gente não sabe o que a gente faz de casa É bom a gente replantar, obviamente, né, pra gente sempre manter a nossa barriguinha cheia de lanche Deixa eu passar aqui antes que o Stanzinho passa Ó, Stanzinho, peguei um elmo aqui, ó Que sorte Elmo? Aham Aqui é o capacete Faltava o capacete pra você Aqui, ó, aqui, ó, volta, volta, volta pra trás Aqui, ó Ah, você pegou um Boa! Olha que sorte Nossa, a única coisa que faltava pro Stanzinho conseguiu fazer Boa, Stanzinho, boa Tá, eu quero ver aqui, ó Esse aqui é um aldeão que dá... Mano, eu não... Caraca! Pera aí, será que é esse carinha aqui? O quê? Ou não? Eita, pera, 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 pera Calma aí, calma aí, Stanzinho Tem um carinha aqui, ó Que ele tá sozinho Deixa eu ver Ah, ele não tá sozinho, não Meu Deus do céu, o tanto de lobo aqui, Stanz Que que é isso? Meu amigo Caraca, tá o bonde do lobo aqui, meu truta Olha isso aqui É muito lobo Tem quatro lobos, ó Um, dois, três, quatro Caraca, quatro lobos, velho É muito lobo Nossa, tem outra casa ali, ó Tem outra casa ali, Stanzinho Vamos lá pra ver, vamos lá pra ver A gente tem que dar uma olhada pra ver qual que é a mais aconchegante, né Por enquanto, aquela que tinha duas lá Eu acho que é melhor Porque, pô, tem duas Nossa, mas tem muito lobos, Stanz Caraca! Eu não tô gostando nada desse lugar, viu Opa, pera aí, Stanz Mano, eu não sei como que fala com esses carinha aqui Caraca, eu achei que o outro aqui ia me bater Veio me peitando aqui Por isso que ele tá olhando aí Deixa eu apertar a chique dele, vamos clicar isso Meu Deus, ele é rápido, poxa Stanz Oi Caraca, ele fica correndo de mim Eu achei a floresta sombria dos vampiros, meu parceiro Floresta de quem? Dos vampiros Aham Cadê, 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 cadê? Me dá TP aqui, rápido Me dá TP aqui Porque aquilo ali é perigoso É muito perigoso Porque não tem só vampiro ali Também pode acontecer de a gente encontrar o barão Que é tipo um drácula bolado, entendeu, Stanzinho? Na última forma mesmo Mesmo tipo Vampirão com asa, entendeu? Não foi Volta pra cá Meu Deus, meu Deus, meu Deus Exatamente E ali também tem fantasma, velho Então, filho Não é Sem contar que aquele bioma ali também te dá poison, né? Ele te deixa ver nada Não deixa Eu acho que é Calma, deixa eu só dar uma olhada aqui, Stanzinho Só por causa de dúvidas É, eu não tô com bala Ah, eu tô achando que é uma casinha de anticaçador, Paulinho Não, acho que não Olha só Tem um negocinho aqui, ó Ela tá bem bonitinha, hein, meu parceiro? Ó, tem Caraca, tem pó de glowstone aqui Tem livrinho Ó, mas eu acho Deixa eu ver se tem comida Eu acho, Stanzinho Pra ser bem sincero Que é muito pouca coisa Tipo, é muito pouco É muito pequena No caso, entendeu? É, então Vamos fazer o seguinte Vamos lá Naquela Meu Deus do céu, Berk Volta pra cá Passa pra cá Passa pra cá Porque a gente vai lá na outra, velho Vamos tentar pegar elas lá pra gente E toma cuidado Porque eu não sei se esses lobos aqui Ficam do mal E passam licantropia pra gente Se passasse, tá ligado Que tá ligado Errou, né? Errou Vai, vai Vem pelo cantinho Você tá me seguindo? Tá me seguindo Safe, molecão Ó, o nosso objetivo É entrar lá Entendeu? E trancar tudo Pros lobosomens não pegarem a gente Só espero que ele não esteja lá dentro também Ainda bem que eu não quebrei o vírus Senão ele ia entrar pelo vírus Você quebrou um, né? Teu pilantra Dá um na outra casa Aquela ali é da água, entendeu? Ai, nossa Pelo que eu sei Cachorro não gosta de água, entendeu? Não sei que cachorro Que não gosta de água, Stanzinho É, acho que é Nossa, é dois lobosomens brancos ainda É da raça branca Ai, meu Deus Cadê eles? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vamo dar a volta Meu Deus Nossa, quase que eu caí na ravi Na bolada aqui, meu truta Ó, vamo ver se essa aqui É de duas camas, Stanzinho Ele tá vindo Nossa, é duas camas E aí, o que a gente faz? Tem um lobo branco Eu vou expulsar esse trouxa de lá Fique tranquilo Vai, vai, vai Nossa, tem vampiro aqui do lado, véi É bem do ladão mesmo Aqui eu sou trouxa Nossa, te mordeu, Stanzinho Seu burro Seu burro Calma Elimina, elimina, elimina Tranca, tranca Não, socorro Tranca esse bicho aí Meu Deus Matei um, matei um, calma Cadê o outro, cadê o outro? Stanzinho, você foi mordido, véi Não Nossa Ai Eita, eu cliquei nele Tá, eu sou o inimigo dele Então eu apareceu 50% a menos ali Alguma coisa Eu não lembro o que que é Porque eu fiquei com medo Calma Meu Deus, isso aqui é brabo Ai, a gente morreu de novo Não Caraca, isso aqui é brabo Nossa, esse aqui era o capitão Não é possível O bichão aqui não morria Imortal, imortífero, imortudo Caraca Ó, o bom que a gente já tem algumas coisinhas aqui Stanzinho, vamos marcar spawn aqui agora? Porque, meu parceiro Essa casa aqui agora É denominada Minha E do Caçador É Juntamente comigo Stanzinho O que que você tá no cantinho aí, meu troto? Não Eu fui mordido Stanzinho, você vai virar Meu lobisomem de No meio da madrugada Eu estive dormindo Sem me morder, véi Eu vou estar babando A se anunciar Vai fora Eu juro que eu te dou uma bicuda, véi Nossa Eu rango essa licantropia de você Na bicuda, meu parceiro Caraca Eu juro Tô nem aí Tô nem aí Ó, o ruim É que é o seguinte Agora A gente tem vários Mas, tipo, vários É... Vizinhos Que são lobisomes E também A gente tá É vizinho aqui do Desse lugar Que é a floresta sombria Dos vampiros aqui, meu parceiro Então Não é Qualquer coisa A gente tem que Tomar bastante Mas bastante cuidado Mesmo Stanzinho Com tudo que a gente faz E Outra coisa É que É... A gente mexeu com um lobisomem branco Eu não sei se você viu ali Mas tinha dois lobisomem brancos pra lá Então Provavelmente eles eram Do mesmo clã O que tava aqui O preto lá Era só uma exceção, meu parceiro Certeza Então, Valinho Eu fiquei sabendo de uma coisa Hum Que pra gente se tornar caçador Entendeu? Eles têm que ser aprovados Pela comunidade de caçadores Entendeu? É sério? Que louco Sim, a gente tem que fazer Upar meio que o level de caçador E meio que você consegue Se aprovar por eles Então Mas tem um porém Stanzinho A gente tá usando aqui A versão É... Que não é tão antiga assim Mas também não é tão recente Pelo motivo Porque a recente Ela buga muito Tipo É perigoso eu perder o mapa E nunca mais conseguir trazer essa série aqui pra galera Então Eu não sei Se nessa versão É assim também Ó A gente tá usando a versão 1.7.10 Quem entende do mod Que eu já vi que tem bastante gente Que tá assistindo E entende bastante Pega e comenta aqui pra gente Se é realmente isso Que a gente tem que fazer Entendeu? Mas Stanzinho Vamos dormir aqui A nossa cama É... Eu espero que eu não acorde Que o Stan virou no lobo Por favor Se o Stan dormir, né No caso Tudo bem O Stan não é o lobo Meu Deus do céu Ele só tá com o batom ali, né Com... Com o negócio no olho ali, né Uma lente de contato Mas não faz sentido Eu virar lobisomem de dia, né? Pô, claro que tem Claro que tem Mas será que... Por que eu não fui Infectado? Será? É porque se você... Nossa, Stanzinho Sabe o que é o porém? Eu acho que a primeira transformação Você não se controla, véi Tipo, você transforma Na hora que... Transformar, assim, sabe? Aleatório Ah, é tipo... Transformei Entendeu? Tipo isso Então se eu estiver ouvindo Uns barulhos de tutu É porque... Ó, se você ver só a tela piscando Provavelmente você foi Infectado com lincantropia E eu tenho que provavelmente Te trancar em algum lugar Te amarrar Porque provavelmente Eu vou ser atacado por você É só isso Simples Muito boa Provavelmente vou ter que apontar Espadas pra você E te dar uma espadada Na cabeça, provavelmente Mas tudo bem O quê? Bom, eu nunca vi Ela piscando Porque meu olho pisca Então nunca piscou, entendeu? Ah, meu Deus do céu Berg Mas é o seguinte Estãozinho não entra aí ainda Porque a parada aí Meu parceiro é cabulosa E é muito, muito perigosa Mas é o seguinte Galera Me comenta aqui embaixo também Se vocês acham Que aqui onde a gente tá Pode ser um lugarzinho Tranquilo pra gente ficar Porque, ó Se liga Tem os vizinhos Lobisomens ali Eu não sei se é um Ou se é dois Se for um Dá pra gente enfrentar de boa Se for dois Provavelmente a gente tá Muito ferrado, né? Eu só entrei aqui Pra lutar com o Stan Porque eu sou burro Além do mais Ele também foi atacado, né? E também Tem aqueles dois Pilantras ali, ó Que eu já vi Que são lobisomens Brancos da neve Ai, meu Deus do céu Acho que eles viam eu Meu Deus do céu Berg Caraca Calma aí Deixa eu voltar aqui Porque não vai ser tão Assim Quem que viu? Os lobisomens brancos Ferrou É, ferrou Ferrou exatamente isso Olha o Paulinho A minha tela piscou três vezes já Eu tô com medo Que cor? Piscou Ela piscou Então pode ser seu computador Porque quando ela pisca Assim, Stanzinho E você tá virando um lobisomem É sinal Que Você tá virando um lobisomem Obviamente E é vermelho Ai, meu Deus Não, não, não Tá de sacanagem, Paulinho Stanz, você não foi mexer Com os bichos aí não, né, Stanz? Não, 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 não Eu fiquei sabendo Que se você bater neco Ah, tu é burro, Stanz Você vai chamar os bichos pra cá Agora você corre Não vem pra cá não Sai fora Se eles perceberam Que os amigos deles aqui Os vizinhos deles aqui Num taque com bonde Meu parceiro A gente tá muito Mas muito ferrado Entendeu? Mas ele conseguiu se transformar É, porque você bateu nele, burro E da mãe, cara Era ligeiro É lógico Você acha que se ele não estivesse Na forma normal Eu não já tinha pegado Desse na porrada aí? É porque já aconteceu isso Comigo no último episódio Entendeu? Então eu tô esperto Mas é o seguinte, galera Ó, se vocês gostaram Desse episódio Pode deixar muito likezão E Lembrando Se inscreve no canal Meu parceiro E vai lá e me segue Lá no meu Instagram Pra gente bater mil seguidores Lá Eu confio em vocês Tá bom, gente? Mas é isso Um forte abraço E é nóis Falou Tchau 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 Tchau